Música Bíblia na mão, no coração e pés na missão Mês de setembro, mês da Bíblia Gente querida, sem a Bíblia de São Jerônimo Eu sou um homem nu Não tenho um revestimento da minha vida E vamos compreender agora Que a verdade da Bíblia é mais necessária Do que as verdades humanas E uma nação que ama Maria E era a perfeita discípula da palavra Nos tornamos então defensores E de um mundo melhor Aconteceu-me muitas vezes Não saber onde começar as coisas Mas então, disse São Jerônimo Eu abri a palavra E a mensagem, da mensagem escrita Recebi luz E assim, a bomba atômica Não é nada comparada com a força da Bíblia E o nosso ocidente Encarna, de certa maneira, a morte Como estamos falando de bomba atômica Agora em nossos dias E não de Cristo Pois Ele afastou de nós Toda a maldade E nos trouxe a mensagem bíblica Tua palavra, Senhor É um martelo que fende a rocha Tua lei, Senhor Tua palavra É um facho que ilumina Tua palavra, Senhor É mais valiosa do que o ouro e a pata E mais doce do que o mel Tua palavra, Senhor É a alegria do coração Luz para os olhos Sabedoria Consolo E delícia Tua palavra, ó Deus É uma espada penetrante Como diz a carta aos hebreus Há intelectuais por aí Morrendo de fome As portas do banquete da palavra Enquanto os humildes e os pequeninos Se fartam Na mesa da palavra de Deus A Bíblia Deixou de ser um livro da igreja Para ser um livro agora De toda a humanidade Vamos procurar então Dar um tempinho a mais pela palavra Meditá-la Porque está dito assim Creia no que leres Ensina o que creres E pratica o que ensinares Olha que maravilha Presta honras ao verbo eterno Servindo-te da palavra Para recriar o mundo Creio na Bíblia E no catecismo Que se tornou e continua sendo Minha própria carne Dizem os santos A palavra de Deus Modifica nossos critérios de julgar Nos oferece novos valores E valores que contam E vai atingindo O centro dos nossos interesses E então A palavra nos apresenta Modelos de pensamento E principalmente Muito humanismo A Bíblia nos ensina A ser mais humanos Do que somos E torna o homem capacitado Para toda boa obra É isso mesmo A palavra Torna o ser humano Capacitado para toda boa obra O evangelho Vai alcançando A raiz das culturas Fortalece E consolida Os valores humanos Denuncia E corrige os erros Como diz o documento De Puebla Como então Não ter Diariamente Em nossas mãos Diante dos nossos olhos Nos nossos lábios E no nosso coração A riqueza Da palavra E fique com Deus Amém Música Legenda Adriana Zanotto